Soja brasileira fatura mais de 4 bilhões de dólares na primeira quinzena de agosto. Acompanhe-nos pelo nosso site paracatogural.com. Vai lá, cadastre o seu e-mail. Mercado Agrícola Os contratos futuros da soja fugiram à regra e subiram na última quinta-feira 17, em Chicago, enquanto os preços dos demais grãos caíram. As informações são do portal Money Times. Um sentimento de aversão a riscos nos mercados de commodities e de ações em geral aumentam a pressão sobre os futuros de grãos, conforme disseram analistas à Reuters. Embora as preocupações com a economia da China barateiem as commodities agrícolas, os produtores de carne e aves saem no lucro. Afinal, a queda nos preços das safras diminui os custos para a alimentação dos animais. Entretanto, os futuros da soja têm se mostrado mais resistentes na queda, em comparação com as cotações do milho ou do trigo em Chicago. Isso porque a escassez de oferta de soja nos Estados Unidos ajuda a segurar os preços. Além disso, um aumento nas vendas de exportação também fortalece o apetite a risco. Flami Brandalize, consultor de agronegócios, comenta os negócios envolvendo o mercado da soja. Nos Estados Unidos, as safras têm suportado as adversidades climáticas e não deve registrar perdas tão grandes quanto o que se esperava. Essa situação gerou uma comodidade nas cotações. Aqui no Brasil, as exportações seguem num bom ritmo, com expectativa entre 7 a 8,5 milhões de toneladas embarcadas, que são esperadas até o final deste ano. Mais de 4,5 bilhões de dólares já foram para os cofres brasileiros, com negociações envolvendo a soja só nos 15 primeiros dias de agosto. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. Tem muita lavoura boa nos Estados Unidos, pegam a parte boa aí da parte mais ao sul de Illinois, teve chuvas ali naquela região indiana, parte mais ao sul e leste de Iowa também com lavouras muito boas, como também tem lavouras ruins, como ali nas Dakotas, ambas as Dakotas têm lavouras ruins. Minnesota, isso está, safra evoluindo e vai se confirmando aí que tem perdas, mas não são perdas gigantescas, né? Não tem uma tragédia americana. O mercado está olhando para frente também, agora para frente temos aí talvez uns 10 dias, em que a parte mais ao norte do cinturão americano vai ficar com temperaturas muito altas, perto de 40 graus e sem chuvas. As chuvas vão ficar mais ao sul do cinturão. Está tendo chuvas nesse momento aí na região de Illinois, principalmente pegando perto de Chicago, mas o indicativo são de tempos mais secos aí nos próximos 7 a 10 dias de calor. Pode dar um suportezinho no mercado de Chicago. Está dando um suporte importante que é assegurar acima de 3 dólares a posição de todos os meses futuros aí como suporte de base, mas continua ainda com resistência na maioria dos meses nos 13,50. Prestaria notícias novas, notícias novas seriam novas compras chinesas. Chineses estão levando da mão para a boca, estão administrando bem os negócios. E aqui no Brasil segue se embarcando, os embarques seguem. A NEC divulgou aí os dados, esperando aí que esse mês de agosto nós tenhamos aí o embarque de soja com a janela entre 7 a 8,5 milhões de toneladas, sendo que no momento já estamos aí na faixa de 4,5 milhões de toneladas. É possível que o 7 fique para trás e caminhe mais perto dos 8 milhões de toneladas. Ainda temos muito tempo para fechar o mês de agosto. A soja segue bombando na exportação. Nesse momento dá para se apontar e com 4,5 bilhões de dólares em divisas somente nessa primeira quinzena do mês de agosto. É a soja como o maior produto da pauta de exportação do Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. A consciência da graça que permeia os três primeiros capítulos de Efésios na Bíblia é intensificada pela ênfase no contraste sobre o pecado e o seu julgamento por Deus. Aquilo que se aplica aos leitores de Paulo se aplica a todos, pois, por natureza, todos estão debaixo do juízo divino. Todo ser humano é culpado e está condenado diante do julgamento eterno de Deus, que não pode tolerar o pecado. Esse conceito é severo para o nosso pensamento moderno. Por trás dele encontra-se uma concepção muito mais forte do pecado humano e da santidade absoluta de Deus do que a maioria dos ocidentais de hoje está habituada a reconhecer. Uma vez que, sem Cristo, os seres humanos são naturalmente impelidos a pecar e estão sujeitos ao diabo, a evangelização é uma questão urgente no Novo Testamento. Busque Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Salvos pela Graça, um estudo de Efésios, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural